Olá pessoal, meu nome é Bruno Caneco, sou professor de japonês aqui nesse canal Ninhongo na Prática, o canal onde eu vou te ensinar a falar japonês de uma forma fácil, simples, sem você ficar aprendendo nada super polido, nada que não usa quase nunca, beleza? Então, hoje o assunto desse vídeo é sobre emergência, o que fazer no caso de uma emergência. Emergência em japonês fala kinkyu, então vamos supor, aconteceu algum problema, alguma emergência aí, alguém se machucou, alguém se feriu, teve algum acidente, você precisa ligar para a ambulância, primeira coisa que você precisa fazer. A ambulância aqui no Japão é 119, então se você diz cá 119, você ligar do seu celular, do fixo, de celular móvel, qualquer lugar que você ligar 119, vai cair no... vai ligar para a ambulância no centro mais próximo onde você está, tudo bem? Então, você vai discar 119 para emergências, emergência é kinkyu, e você quer chamar uma ambulância, digamos. Ambulância em japonês fala kyukyusha, kyukyusha, então você vai ligar, vai falar moshi moshi, aí você vai falar kyukyusha onegai shimasu, ou seja, ambulância, por favor. Então, vão te perguntar várias coisas. A primeira coisa que vão te perguntar é o endereço, onde você está. Então, a primeira coisa que você tem que fazer antes de ligar é descobrir onde você está, vamos supor. Se acontecer alguma coisa na sua casa, tudo bem, você sabe o seu endereço, tranquilo. Mas, às vezes, a gente está na rua. Às vezes, a gente está em um lugar onde a gente não conhece. Você pode estar de carro, pode ter tido um acidente de trânsito, você pode ter, sei lá, visto uma velhinha desmaiando. Pode ter acontecido qualquer coisa em qualquer lugar do Japão. Então, a primeira coisa é saber o endereço. Mas como que a gente fica sabendo do endereço de um lugar onde a gente não conhece? Sei lá, estou viajando aí, fui para outra cidade e aconteceu que eu tive que ligar. Uma das dicas que eu deixo para você, nos cruzamentos tem sempre placa. Se você olhar no cruzamento, aí tem um semáforo, embaixo do semáforo tem uma placa. Todo cruzamento tem um nome diferente. Nenhum cruzamento tem o mesmo nome. Tudo bem? Então, se você olha lá o que está escrito no cruzamento e você lê, tipo o nome do bairro, o nome do local, vai estar escrito um nome. E aí, você pode usar esse nome como referência. O que está escrito nessa placa. E aí, outra palavra que eu quero te ensinar aqui é COSATEM. COSATEM significa cruzamento. Então, justamente no cruzamento, onde tem um farol que você está olhando e você viu que está escrito o nome do cruzamento e você quer falar que você está perto desse cruzamento. Então, você pode falar assim, né? Vamos supor. Vamos supor que na placa está escrito... É... Sei lá. HONMATI. HONMATI. Aí você vai falar... HONMATI NO KOUSATEM NO CHIKAKU. CHIKAKU quer dizer perto. Tudo bem? Então, você vai ler a placa. Vai falar... Nome da placa. NO KOUSATEM NO CHIKAKU. Tudo bem? Isso é só uma dica, né? Não é obrigatório que você tem que olhar a placa. Se você souber endereço, melhor ainda. Outra coisa que dá para fazer é pelo combine, né? Então, tem vários combines aí na cidade. E aí, se você olhar na porta do combine, ou seja, na porta de vidro do combine, né? Ou então, na parte de cima, onde está o letreiro do combine, está escrito também qual que é o nome daquele combine. Combine do bairro X. Combine do bairro Y. Vai estar escrito. Só que o problema é que como está escrito em Kandia, às vezes, tem dificuldade de se ler. Mas você pode pedir para alguém como que chama o nome do combine, né? E aí você pode falar, por exemplo, FAMILYMATI DE HONMATI. Está escrito HONMATI FAMILYMATO. Quer dizer, FAMILYMATO HONMATI TEM. Esse TEN, no final, quer dizer loja, né? Então, você pode falar assim, FAMILYMATO HONMATI TEN NO CHIKAKU. Mas acho que é mais fácil falar o do cruzamento, né? É mais fácil falar primeiro, se você tiver endereço. Depois, nome do cruzamento. E por último, talvez, nome do combine. E aí, ele vai continuar te perguntando um monte de coisa. Mas não se preocupa que uma vez falando, uma vez falado o endereço, o próprio centro lá, ele já envia uma ambulância para onde você está. O cara continua te perguntando um monte de coisa, porque ele quer extrair o máximo de informação. Mas uma vez que você falar o endereço, ele já envia uma ambulância. Então, mesmo se ele continuar fazendo um monte de perguntas, tenta responder. Não se preocupa que a ambulância já está vindo. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é informar o endereço. É a coisa mais importante. E aí, depois, vão perguntar quem é, se bateu a cabeça, né? A cabeça é atama. Então, por exemplo, pode falar atama ou uta, uta, quer dizer, bateu, né? Então, se a pessoa bateu a cabeça, já é mais grave, né? Então, outra coisa que pode falar é se, sei lá, se se feriu, né? Kega, significa ferimento. Kega. Então, pergunta. Como que está o ferimento, né? Como que está o Kega? E aí, você vai falar. Kega aru ou Kega nai. Ou seja, não tem ferimentos graves. Então, primeira coisa, então, informa o seu endereço, o lugar. Informa quem é a pessoa. E aí, vão te perguntar várias coisas. Vão te perguntar nome. Vão te perguntar a idade da pessoa, né? Vai ter vídeo aqui que eu vou estar explicando sobre números, né? Então, você pode aprender números para falar a idade das pessoas. E também, outra coisa que vão te perguntar é seu número para contato. Número para contato, fala rendaku saki. Rendaku saki. Então, rendaku significa aviso. Rendaku saki significa para onde que vai avisar. Então, você passa o seu número celular. Nessa aula de números também que eu vou estar fazendo em outro vídeo, você vai estar podendo aprender como que fala o número do seu telefone. Isso é muito importante você saber. O número do seu telefone em japonês. Ok? Então, esse foi o jeito de chamar a ambulância. Te vejo no próximo vídeo. Curte aí se você gostou. Compartilha, comenta aí e se inscreve no canal. Ok? Tchau, tchau. 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 Tchau.